Salve pessoal, o jogo da final da Supercopa da Espanha, Real Madrid e Barcelona O Real Madrid vence por 4x1 o Barcelona, os gols do Real Madrid marcado pelo Vinícius Júnior fez 3 gols E Rodrigo fizeram os gols do Real Madrid e o gol do Barcelona marcado pelo Lewandowski fez o gol do Barcelona E com isso o Real Madrid vence e é campeão da Supercopa da Espanha Top demais, parabéns aí o Real Madrid campeão da Supercopa da Espanha E agora conferir aqui o ranking de títulos da Supercopa da Espanha Vamos lá 14 Barcelona 13 Real Madrid 3 Atlético Bilbao 3 La Coruña 2 Atlético de Madrid 1 Sevilha 1 Zaragoza 1 Valencia 1 Marroca E 1 Real Sociedad Esse é o ranking de títulos da Supercopa da Espanha Esse foi o vídeo, obrigado a todos que vêm aqui Obrigado a todos que estão inscritos no canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Se inscreve no canal, deixa o like Enote o próximo vídeo Fui!